Oi meus amores, tudo bom com vocês? Então o vídeo de hoje é isso mesmo que vocês leram aí no título do vídeo É o meu primeiro recebidos da vida, gente Eu não tô acreditando, sério Ontem eu fiquei muito feliz, eu recebi ontem à noite, eu tô gravando terça de manhã E gente, foi muito, muito, muito engraçado Porque a portaria ligou aqui em casa e falou assim Alô, por favor, a Bárbara? Eu falei, é ela Ah, Bárbara, chegou um sedex pra você Pronto, já fiquei tipo, um sedex pra mim? Aí eu falei, ah, não acredito Aí eu desliguei e falei, ah, tô indo buscar, né? E desliguei Aí eu fui falar com a minha mãe, falei, mãe, chegou um sedex pra mim Você comprou alguma coisa pra mim? Aí ela, não Aí eu falei, hum, tá Aí eu falei assim, ah, então só pode ser um press kit, gente Não é possível, não tem outra coisa, né? Mas tava zoando, gente, sério Aí a mãe falou assim, Babi, para de viajar, que press kit, você tá louca, menina? E eu começando a rir muito Eu falei, não, mãe, é um press kit Tenho certeza que é um press kit Chegou um press kit aqui em casa Porque, gente, quem não assiste aqueles vídeos de recebidos não fica louca, né? Que também não quer receber um press kit, né? Então eu também sou dessas, tá? Aí eu tava brincando com a minha mãe A facim, Babi, só pode ser natura Aí eu falei, não, mãe, é um press kit E aí eu fui buscar na portaria E tinha essa caixa aqui do correio Tá até estourando E eu fiquei muito, muito feliz Aí eu olhei quem me mandou E eu já fiquei mais feliz ainda Que ela é uma pessoa muito, muito especial Que é a Vera Ela é amiga da minha mãe de muito tempo Eu conheço ela desde criança E ela é incrível, sério Ela é um amor de pessoa E ela me mandou algumas coisinhas E eu vim mostrar pra vocês, tá? Meu primeiro recebidos da vida Então vamos lá, começar Que eu tenho algumas coisas muito legais pra mostrar pra vocês E aí ela é super fofa, ó Veio dentro da caixa do correio E aí, olha que legal Ela me mandou Veio essa bolsa carteira aqui da RinoD Muito legal Eu achei muito legal Achei bem diferente, bem chique, sabe? Tô me achando aqui E vamos lá Que tem uns produtinhos aqui dentro Vou mostrar pra vocês Bom, então vamos lá O primeiro produtinho que eu vou mostrar pra vocês Que veio aqui nessa minha bolsa Carteira linda Ele é um creme pra área dos olhos Ele é o Young Skin Olhos Então é uma linha feita especialmente pra pele jovem E ela atua na prevenção das linhas de expressão Da área dos olhos, tá? Então ele é um creme pra área dos olhos E ele contém vitamina B5 e vitamina E Eu achei demais Sério, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Essa aqui é a caixinha Vou mostrar a caixinha primeiro Tá? E a linha é essa aqui, ó É a Routine E ele chama Young Skin Olhos, tá? Então, pra peles jovens E a embalagem dele é assim É tipo uma... Deixa eu abrir aqui Ela é uma bisnaguinha, ó Achei legal E essa aqui é a embalagem dele Muito, muito bacana Então esse foi o primeiro Presentinho que eu ganhei Bom, então o próximo produto é um batom E é da marca Bella Ode Que é uma marca italiana E a Rinode, ela é uma distribuidora dessa marca Aqui no Brasil E gente, esse batom é lindo Ele é o número 4 E a cor dele é o Romantic Fuchsia Que é o batom que eu tô usando Que eu não resisti, tá? Eu passei pra fazer um vídeo pra vocês Então, ó Aqui diz que ele tem uma cor intensa Textura macia Longa duração E o efeito dele é mate Deixa eu mostrar a embalagem direitinho pra vocês Muito legal Aqui, ó Preto Bella Ode E, ó Olha esta cor Que coisa mais linda Eu achei muito legal E é legal que ele tem essa pontinha quadradinha Eu achei que ficou muito fácil de aplicar Gente, é lindo, ó Deixa eu aplicar aqui na mão Fazer um swatch pra vocês Muito fofo Olha isso, gente Lindo, né? Bom, esse aqui é um outro batom Porém, ele tem efeito brilho Também longa duração Alta cobertura Tá? E o número dele é o número 2 É o Nude Lips E sabe o que eu achei muito legal? Gente, eu abri ontem pra dar uma olhadinha Ele é quadrado Olha que incrível Olha que demais Eu nunca vi um batom assim Achei super diferente Também deve ser muito fácil a aplicação E também é da marca Bella Ode Gente, que nude é esse? Meu Deus Olha isso Tô chocada Adoro o Nude Assim Ele é um nude mais rosado Achei bem bonito Então, esse aqui Ele é um batom hidratante Tá? Ele tem esse efeito brilho E como eu disse Longa duração Alta cobertura E tudo mais Pode ver, ó Que mesmo ele sendo cremoso Ele tem uma boa pigmentação Eu ainda não testei esse aqui Mas vou testar Vou mostrar pra vocês Tudo mais Não esqueçam que os produtinhos Que vocês quiserem resenha Me deixem aqui nos comentários Que eu faço pra vocês Bom, eu recebi um gloss Esse aqui é o Lover Gloss Da Bella Ode A embalagem dele é assim Adorei a embalagem Preta assim, fosca Achei bem bonita Então vamos lá A cor dele é coral mate E aqui diz que o aplicador dele É em espiral Porque isso facilita na aplicação Olhem essa cor de gloss Gente Que coral mais lindo Gente, que embalagem Show de bola Lover Gloss Bella Ode Itália Olha que lindo Deixa eu mostrar o aplicador pra vocês Que eu achei super diferente Também nunca tinha visto Esse aplicador em espiral Olha que bacana Deixa eu ver se dá pra ver Dá pra ver Que é em espiral Vou aplicar aqui Eu achei o aplicador bem macio Gente, que demais Ó Aqui, ó Tá vendo? É um coralzinho Muito fofo Imagino por cima de batom Nossa, deve ficar lindo demais Bom, gente O próximo produtinho Então Eu tô Gente, a embalagem É a coisa mais linda do mundo Ela é uma máscara de cílios Alongadora de alta definição Sim, gente Ela é HD E olhem essa embalagem Que coisa mais linda Também da Bella Ode, tá? Olha isso Olha isso Que show de bola Muito chique essa embalagem E aqui fala que é sem parabenos Mara Sem fragrância Sem fragrância E aqui fala que contém fitoqueratina O que que é isso? A fitoqueratina Ela auxilia na reposição de aminoácidos Que atua na estrutura do fio Ou seja Ela cuida dos seus fios Além de alongar os seus cílios Mara Olhem esse aplicador Eu adoro esse aplicador Mais curtinho Mais Menorzinho Sabe? Mais fininho Eu acho que é legal Que você consegue pegar Todos os fios Então eu tô muito Muito ansiosa pra testar É um tipo de De aplicador que eu gosto Particularmente Então Não sei Não testei, gente A única coisa que eu testei Foi o batom Tá? Que eu não resisti Eu passei pra vir aqui Fazer o vídeo pra vocês Bom, gente E o próximo produtinho Que eu vou mostrar pra vocês É o último dessa marca Bella Old Que, sério Quanta coisa bacana Que eu recebi E é um esmalte em gel E eu fiquei super animada É o esmalte gel Effect queratim O número dele é 16052 Biquini pink E, gente Esmalte em gel Pra fazer em casa Sem precisar daquela maquininha Sabe? Pra colocar as unhas Achei show de bola E olhem que cor Mais linda Então é a Biquini pink 16052 E a fórmula desse esmalte Contém filtro UV Ou seja Ele protege Contra a descoloração Que é impressionada Eu tô louca pra testar Eu vou com certeza Passar no fim de semana Tá? Então se você não me segue Nas redes sociais Me siga lá No Instagram Arroba Qualquer um desses produtos Ou adquire qualquer produto Da Rinode Que eles tem uma gama enorme Entrem em contato com a Vera Eu vou deixar Todos os links dela Aqui embaixo No box de informações Então Facebook Instagram E se você não for de São Paulo Ela tem uma loja online Olha que maravilhoso Então você também pode Comprar online Tá bom? Mas eu tenho certeza Que ela vai ficar Muito feliz Em ajudar vocês Então entrem em contato Com ela Pra qualquer informação Dicas e etc Porque ela é ótima Ela é realmente incrível E vocês vão amar ela Tanto quanto eu E caso vocês entrem Em contato com ela Digam o que vocês viram No vídeo da Babi Tá bom? Eu vou ficar muito, muito, muito feliz Vou mostrar outra coisinha Que ela me mandou Que eu achei demais Ela assistiu um vídeo meu De o que tem na minha bolsa E eu mostrei aquela minha bolsa Azul da Longchen E eu falei que parece um saco E tudo mais Que às vezes eu acabo perdendo As coisas lá dentro Porque realmente acontece E olha o que ela me mandou Que demais Essa bolsinha aqui Ela disse até na cartinha Que tava me devendo Ela é muito fofa, gente Ó Essa bolsinha aqui, ó Ó que legal E aí você coloca Todas essas coisas Aqui dentro dessa bolsinha Fica muito mais prático De você encontrar tudo Então tem até, ó Um porta-chave, por exemplo Tem diversos bolsos aqui dentro Não sei se dá pra ver Tem bolso aqui fora também E eu achei muito legal Porque aí fica muito mais difícil De eu perder minhas coisas Porque fica tudo organizadinho Nessa bolsa aqui Fora aqui Se eu quiser trocar de bolsa Gente É só pegar essa bolsinha aqui E transferir pra outra bolsa Mara, né? Muito, muito, muito prático Vera, muito, muito obrigada Por me mandar todos esses produtos Eu fiquei muito feliz Que é o meu primeiro recebido Sério Eu tô muito empolgada Eu espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Por favor Não esqueça de clicar em gostei De se inscrever aqui no canal E eu já passei minhas redes sociais Pra vocês E também não esqueçam Que os contatos da Vera Vão ficar aqui No box de informações Sério Ela é incrível Um beijo E até mais Tchau